Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje daremos sequência à nossa terceira videoaula do módulo Banco de Dados Avançado do curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, o que vamos falar hoje é relacionado a tópicos emergentes, relacionados à administração e gestão de sistemas de banco de dados e para entrarmos no conceito de banco de dados distribuídos, nós precisamos de entender as características da arquitetura de três camadas. Bom, em relação à característica da arquitetura de três camadas, hoje ela é base para sistemas distribuídos. E as três camadas são as seguintes. A primeira camada é a camada de apresentação, que fica responsável por receber e enviar solicitações do usuário que vai interagir com esse sistema, seja ele desktop, web ou através de outras formas de interação homem-máquina. Depois tem a camada 2, que é a camada de aplicação, que é responsável por receber todos os requisitos e devolver os cálculos ou processamentos necessários em relação a regras de negócio para a camada de apresentação. Então ela recebe, processa, calcula e envia informações ou dados para serem armazenados ou persistidos na camada 3, que é a camada de banco de dados. E o foco dessa camada de banco de dados é receber os cálculos ou processamentos que forem realizados pela camada de aplicação, armazená-los. E caso for feito o passo contrário, que é receber uma solicitação da camada de apresentação por uma determinada informação que esteja armazenada em um banco de dados, O banco de dados faz a busca dos dados armazenados nas tabelas dessa camada, devolve para a camada de aplicação esse conjunto de registros ao qual foi solicitado, que aí repassa para a camada de aplicação. O nosso foco aqui nesse curso é a camada 3. Tudo bem? Bom, como disse, a camada 3, a camada de banco de dados, ela é responsável por tratar todas as solicitações que forem enviadas para essa camada, certo? Que é a devida da camada de aplicação. Ela processa esses registros ou insere ou consulta esses registros dentro de um conjunto de bases de dados e aí devolve os resultados para a camada de aplicação, que aí pode devolver direto para a camada de apresentação ou faz alguns outros cálculos ou processamentos necessários, certo? Hoje a linguagem SQL é a linguagem mais comum de ser utilizada nessa camada de banco de dados. E essa camada pode ter procedures, que são procedimentos armazenados, functions, packages, triggers e outros objetos dentro desses repositórios que vão auxiliar recebendo ou não parâmetros da camada de aplicação, processando esses dados e devolvendo registros. Bom, uma vez tendo essas definições em mente, nós vamos ver as características de bancos de dados distribuídos. Bom, em relação à evolução e desenvolvimento que as empresas têm ao longo dos anos, em relação aos dados, acontece a mesma coisa. Se uma empresa cresce, a quantidade de clientes e usuários desses sistemas que elas possam disponibilizar ao mercado crescem na mesma proporção. E dessa forma, aumentando a utilização desses sistemas proporcionalmente ao crescimento da empresa, a quantidade de dados que vão ser trafegados ou armazenados nesses bancos de dados tendem a crescer também. E aí surge uma necessidade que surge com o crescimento dessas empresas e os sistemas acabam sendo críticos para o negócio. Esses sistemas de bancos de dados acabam tendo a necessidade de ter alta disponibilidade. O que vem a ser que caso um servidor, no caso o servidor de banco de dados, que é o foco da nossa disciplina, ficar fora do ar, a empresa deve continuar em pleno funcionamento. Em relação à definição do que vem a ser um banco de dados distribuído, segundo os autores Eumas e Inavati, em 2011, eles definiram que bancos de dados distribuídos são considerados uma coleção de várias bases de dados que estejam logicamente integradas e interrelacionadas, que estejam distribuídos através de uma rede de computadores. Bom, quais são os objetivos que um banco de dados distribuído deve ter? Primeiro, prover independência de dados em um ambiente distribuído, deve manter a transparência para o usuário que deve ver esse banco de dados como se não houvesse outro, e oferecer disponibilidade de dados. Bom, e em relação às características dos bancos de dados distribuídos? Bom, em relação às características, como foi dito, as conexões entre os nós devem ocorrer através de rede de computadores. No caso, os servidores que vão estar interconectáveis são conhecidos como sites ou nós, e eles devem estar conectados através de uma rede de comunicação básica. E a tarefa delas é transmitir dados e comandos SQL entre esses sites. Eles devem ter uma interrelação lógica entre os dados conectados, essa interrelação deve ser, deve haver lógica de informações que vão ser armazenadas armazenadas nesses bancos de dados, e deve haver a ausência de restrição de homogeneidade entre esses nós. Ou seja, os nós não precisam de ser exatamente iguais com relação aos dados armazenados, nem seus hardwares, nem seus softwares. Outras características que o banco de dados distribuído deve ter é que eles devem estar próximos fisicamente, por exemplo, dentro de um mesmo edifício, em andares diferentes, ou prédios e galpões vizinhos dentro de um mesmo condomínio industrial, ou em uma mesma rua ou avenida, desta vez conectados através de cabos, hubs ou roteadores sem fio. Ou eles podem ser, da mesma forma, distantes o suficiente de estarem em bairros distantes, em municípios, cidades ou outros estados, quem sabe até em países ou continentes diferentes. Desta forma, conectados através de linhas telefônicas, modems ADSL, fibra óticas ou através da utilização de provedores de internet. No livro do Elmas e do Navate, havia um exemplo como esse que eu disponibilizei aqui neste slide. O livro está disponível na biblioteca virtual da Universidade Metodista, ou através de consultas simples na internet, é possível ter acesso aos livros do Elmas e do Navate. Onde eles exemplificam um ambiente distribuído em cinco sites, através de uma rede de comunicação, que é o proposto por um banco de dados distribuído, que tem três tabelas, funcionários, projetos e trabalha em. Aqui, no caso, o conteúdo dessas tabelas vão variar em cada um dos seus sites. Como, por exemplo, em Curitiba, que os dados de funcionários vão ter apenas funcionários que são da localização de Curitiba, os projetos, apenas os projetos que estão em Curitiba, e apenas aqueles funcionários que trabalham em Curitiba, em projetos de Curitiba. Em contrapartida, em São Paulo, na tabela de funcionários vão ter funcionários apenas de São Paulo. Na tabela de projetos é visível projetos de todas as localizações, e a tabela Trabalha em tem apenas funcionários que trabalham em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu tenho na tabela de funcionários, os funcionários apenas da localização Rio de Janeiro, os projetos vão ser visíveis, projetos apenas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e os funcionários que trabalham em projetos apenas no Rio de Janeiro. E em Belo Horizonte, eu tenho acesso a funcionários que trabalham em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em projetos, os projetos apenas de Belo Horizonte, e Trabalha em, vou mostrar aqueles funcionários que trabalham apenas em projetos de Belo Horizonte. Em Brasília, que é a sede da empresa, por exemplo, eu deveria ver todos os funcionários de todas as filiais, todos os projetos em todos os locais, e todos os funcionários que trabalham em todos os projetos. Assim, poderia ser a minha subdivisão lógica dos dados deste ambiente distribuído. Bom, e quais são as vantagens que um banco de dados distribuído pode ter? Em relação à vantagem, ela deve refletir a estrutura organizacional, ou seja, os dados devem estar próximos ao departamento que manipulam tais registros, Deve haver autonomia local, onde cada departamento deve conseguir controlar os seus próprios dados, e deve haver uma maior disponibilidade, onde, caso afetar um fragmento, será afetado apenas ele, e não o banco de dados inteiro, quando um banco de dados for centralizado. Deve também melhorar performance, ou seja, os dados devem estar próximos ao local de maior demanda, deve ter economia de infraestrutura, como, por exemplo, é mais vantajoso e mais barato manter computadores de médio porte, do que altos investimentos em computadores de grande desempenho. Modularidade. Os sistemas podem ser modificados, adicionados ou removidos, sem alterar outros módulos. Quais são as desvantagens que um banco de dados distribuído pode ter? Primeiro, complexidade, pois há um maior esforço do administrador de banco de dados, ou DBA, manter um sistema transparente, a hoje ainda um maior custo, no caso, em investimentos de desenvolvimento de software. Em relação à segurança, locais que estejam distantes, devem haver conexões seguras entre eles, garantindo aí que os dados trafegados tenham segurança. E é difícil de manter integridade, por conta de cercar ou reforçar integridade ao longo de um ambiente distribuído em rede. Também há como desvantagens a inexperiência, pois hoje há ainda carência de mão de obra qualificada, e também no gerenciamento destes ambientes distribuídos. Falta de padrões. Hoje não há metodologias que certificam tais ambientes distribuídos das organizações. E design complexo, por conta de modelar bancos de dados em pedaços ou fragmentos, e dispor depois de fragmentação e replicação destes dados, traz complexidade ao modelo. Em relação ao usuário, o usuário deve ser transparente, a utilização de um sistema que utiliza banco de dados distribuído. Ou seja, ele utilizando em São Paulo, Aracaju, Manaus ou Florianópolis, o seu sistema, seja ele desktop, web ou mobile, deve ser utilizado de forma transparente em relação a dados. Bom, em relação ao conteúdo da teleaula dessa semana, essas foram as informações passadas. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional, eu estarei disponível para tirar dúvidas nos fóruns da semana, e também teremos a nossa aula iterativa durante a semana que for a semana da nossa aula. Caso vocês precisarem de alguma dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. No próximo slide, tenho à disposição de vocês as referências utilizadas na composição deste material, que podem ser consultadas na Biblioteca dos Campos, da Universidade Metodista, ou até mesmo pela Biblioteca Virtual, que a Universidade também disponibiliza aos alunos. Bom, os livros são esses. Tenho disposto aí para vocês Princípios de Sistemas de Banco de Dados, distribuídos, da Editora Campos. Também tenho o livro Sistemas de Banco de Dados, da Editora Pearson. O livro Introdução a Sistemas de Banco de Dados, da Editora Campos. E o livro Sistema de Banco de Dados, da Editora Campos. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição, caso me procurem. E caso estejam com alguma outra dúvida, é só me procurar durante a semana no Moodle. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí